Boa tarde a todos, meu nome é Aurélio Souza, sou CEO da Usina Azul e conselheiro da BGD. Estamos aqui em Manaus, há pouco fizemos a abertura do Fórum GD Norte, com falas super importantes relacionadas com mudanças climáticas, mudança de matriz energética, transição energética para uma matriz mais limpa. Mas no Amazonas tem algo particular também, que são sistemas isolados. Existem dezenas de milhares de pessoas ainda que vivem nas zonas rurais, com baixíssimo ou nenhum acesso a energia limpa, moderna e renovável, dependente de combustíveis fósseis. E vamos falar disso hoje à tarde, como as mini-redes com energia solar, com armazenamento de energia, acopladas ou não com as usinas existentes localmente, são a solução para a geração distribuída nessas comunidades isoladas. Então, espero todos, a presença de todos. Esse Fórum GD é super importante, porque leva essas informações de qualidade, de conteúdo para o Brasil todo, mas mais importante para a cidade onde está acontecendo. Obrigado aí pelo tempo e por me escutar. Obrigado. 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 Obrigado.